Acordo de manhã cedo, como o cantar do meu galo Eu sou um peão de Cristo, e é com ele que eu falo No laço eu sou certeiro, vigiando eu não me ralo Quando a fera é perigosa, derrubo só num bialo Sou um peão convertido, e o tal do inimigo Faço cair no cavalo Na minha vida de crente, não precisa de segredo Eu noto quem tá na frente, não caio no atoledo No treino do meu Jesus, eu tenho que chegar cedo Se o adversário me veja, se some roendo os dedos Ele não veja a saída, suas forças são vencidas Vem me morrendo de medo E onde Cristo é treinado, para vencer a batalha Sua espada é a Bíblia, e a fé é sua medalha A obediência é o laço, que joga e não engalha A sua fama tão boa, cresce e logo se espalha Ele doma qualquer fera, a laçada ele não erra É certeira e não falha Jesus gosta de peão, convertido e obediente Que cumpre as suas ordens, para ser bem competente Ser puro e ser fiel, fala a verdade e não mente Que mostre pro inimigo, que é corajoso e valente Que não tem medo de nada, suas forças são dobradas Entra na luta e vence Você é um comerciante, você é um fazendeiro Você é um industrial, você tem muito dinheiro Com dinheiro compra tudo, tudo que você quiser Só não compra a salvação, hoje é dada pra quem quer Seu dinheiro está no banco, sua vida está arrumada Você entra em seu carro, sai a toda disparada Só não pensa que um dia vai finar esta jornada E não tem a salvação, que pra mim não custou nada Você tem muito dinheiro, mas no celular não tem luz Você compra tantas coisas, quero ver o bom pra Jesus Jesus Cristo não se compra, porque ele é um comprador Porque já comprometaram com seu sangue o seu amor A Bíblia diz que é difícil, um rico entra no céu Porque o seu coração está preso no dinheiro Porém se o homem rico com Jesus se consertar Terá de Deus o perdão e no céu vai descansar Seu Francisco, um doutor que sempre se dedicou Para as vidas salvar Dentro do seu consultório, eram tantos relatórios Dava pra se admirar Os diplomas na parede, ele era competente na prática e na teoria Tudo saía perfeito, o cliente satisfeito e ele se engrandecia Mas um dia sucedeu, o doutor adoeceu de um mal que não tem cura A muitos ele curava, e enfermo agora estava Parecia uma loucura Ele era um homem bom, mas foi triste A situação foi cruel, a sua sorte Agora com o vírus da AIDS Vindo a felicidade, estava à beira da morte Já perdida a esperança, chorava feito criança Ele gemeia de dor Sua alma angustiava, e ele se perguntava O porquê de tanto horror Mas na hora da visita, o seu olhar logo fita no rosto de um cidadão Que risonha lhe chegava, uma bíblia carregava Era um crente, era um irmão Com licença seu doutor, mas foi Deus quem me mandou Vir aqui pra te dizer Se a ele aceitar, por você eu vou orar É somente nele crer Doença grande ou pequena, pra ele não é problema Ele é o sarador Ele levanta o caído, dá vitória ao oprimido Pois é doutor dos doutores Seu Francisco entendeu que era a mão de Deus Que sobre ele estava Com os olhos cheios d'água, pro irmão assim falava Eu quero me consertar Eu pensei que era o tal, mas bem maior afinal É o Senhor Jeová Já tô quase sem virtude Mas se Deus me der saúde, sua palavra irei pregar Ao fazer a oração, aquele simples irmão Em língua estranha falou Com poder e autoridade, expulsou a enfermidade Foi em nome do Senhor Quando foi no outro dia, seu Francisco já estava em sua casa a me evitar Jesus Cristo me curou O doutor hoje é pastor e de Jesus vive a falar Jesus Cristo me curou O doutor hoje é pastor e de Jesus vive a falar O doutor hoje é pastor e de Jesus vive a falar Foi lá em Minas Gerais Que este fato aconteceu Um ricaço fazendeiro, tirano e também ateu Dominado pelo diabo, não acreditava em Deus Tirar a vida de um homem Era um desejo ser Logo correu a notícia que acabou de chegar Um missionário valente que veio evangelizar Chegava de casa em casa, pro evangelho pregar O fazendeiro esperou Pro missionário matar No outro dia seguinte O missionário chegou Na casa do fazendeiro, na casa do fazendeiro Na casa do fazendeiro, ou de casa ele gritou O fazendeiro indiabrado, seu revólver e sacou O peito do missionário, aquela arma voltou De dentro de sua casa do fazendeiro, seu revólver e sacou De dentro de sua casa, seu filhinho gritou A pai não mate esse homem, foi Deus quem a que mandou Com os gritos do menino, seu revólver e derrubou Seu filho surdo e mudo, na hora o filho e falou O fazendeiro chorando O fazendeiro chorando, o missionário abraçou Chorando arrependido do erro que praticou Assustado do milagre que nosso Deus realizou Dobrou seu joelho em terra E Jesus ele aceitou Diz um ditado que é uma madeira torta Corre torta e sem ninguém pra endireitar Até envelhece, fica sozinha na mata Qualquer um pensa que só serve pra queimar Com essa madeira eu comparei minha vida Mas precisava alguma coisa eu construir De extraviado e até embalado nas bebidas Fui me acabando e comecei me destruir Pensando bem madeira torta tem valor Nem aproveito pra qualquer um enxergar Porque existe o maior dos carpinteiros Qualquer madeira ele consegue endireitar E o carpinteiro que eu falo neste momento É experiente nele eu tenho muita fé Madeira torta ele conserta direitinho É o nosso mestre, é o meu Jesus de Nazaré Jesus Cristo é o nosso mestre, é o nosso rei Glória ao meu Deus, em ele eu posso confiar É a nossa paz, é a nossa luz, é a nossa vida É a razão de todos nós glorificar E eu glorifico o meu Senhor hoje cantando Porque o Senhor é minha estrada, é minha luz Seu ministério aqui na terra é uma glória É só vitória, é a presença de Jesus Ouvindo uma história de um rico fazendeiro Que não temia a Deus, pois tinha muito dinheiro Ali naquele lugar uma grande seca passou Fazendeiro perdeu o trigo e a soja o sol queimou Fazendeiro ficou irado quando no campo chegou Vendo a lavoura perdida começou a blasfemar Com um revólver na mão para Deus desafiar Se aqui chegar agora com ele vou me acertar Tenho aqui o meu revólver nele vou descarregar Sobre ele a mão de Deus logo começou a pesar Fazendeiro ficou mudo e começou a afundar Com um revólver na mão para sempre vai ficar Hoje ainda está vivo parece querer falar Onde isto aconteceu ali ninguém pode chegar Transformado numa estátua ficou naquele lugar O homem brincou com Deus Com Deus não pode brincar Com o nosso Deus não brinca Não vamos dele zombar Muitos desafiam a Deus Mas é triste o seu viver Deus coloca no inferno porque ele tem poder Não vamos brincar com Deus porque podemos morrer Correndo em busca Da minha felicidade Apesar de um pouco tarde Eu vi tudo mudar As vitórias que eu sonhava Obter em minha vida Em Jesus tive a saída Minha paz pude encontrar Jesus Cristo é o poder Ele eu posso confiar Só a ele agradeço Só a ele agradeço Nele eu posso acreditar Em Jesus a gente encontra Toda felicidade Em Jesus a gente encontra O amor e a bondade Em Jesus a gente encontra Toda nossa proteção Em Jesus a gente encontra Para sempre a salvação Jesus Cristo é o nosso Mestre Jesus Cristo é o nosso Mestre Nossa única saída Ele é a nossa paz E toda a glória desta vida Em Jesus a gente encontra Toda felicidade 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 Jesus Cristo é o nosso mestre, nossa única saída, ele é a nossa paz e toda a glória desta vida. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu sei que vou embora pra não mais voltar. A esposa vai, meus filhos também, pra Jerusalém com Jesus morar. Mamãe também vai, papai já está lá, de tia não sei, de tia eu vai ficar, se não converter e se batizar. Falei de Jesus com amor e carinho, vovô aceitou um depois de velhinho. Vovó já é salva, faz muitos anos, está caminhando este mesmo caminho. Prepara, irmão, também pra subir, o lugar dos crentes não é aqui. É o lado do pai, onde o filho está, no dia final nós encontramos lá. Eu já estou vendo a minha chegada. Os anjos descendo a escada em detalhe, estou preparando a minha jornada. Serei premiado com lindo troféu, é a recompensa da perseverança, é a esperança de um crente fiel. A linda coroa, por Deus prometida, que será entregue ao entrar lá no céu. Queridos irmãos, que grande alegria, será nesse dia, quando eu lá estiver. Irei encontrar, alegre e contente, os antecedentes, os heróis da fé. Abraão, Isaac, Elias, Eliseu, Moisés e Argeu, Adão e Noé, vou ver gigão. Maria e José, quero ver meu Jesus, pra ver como ele é. Maria e José, quero ver meu Jesus, pra ver como ele é. Eu quero estar com Jesus, pra sempre em minha vida. Só nele eu encontrei guarida, e paz pro meu coração. Hoje eu vivo feliz, com tanto amor e carinho. Jesus é meu grande amigo, nunca me deixa sozinho. Com ele eu vou caminhando, sorrindo e cantando pelo caminho. O grande amor de Jesus, agora me faz mais viver. Por tudo que ele me fez, eu preciso agradecer. Sei que eu não merecia, seu perdão, seu querer. Me tirando do pecado, de onde eu estava a sofrer. O que ele fez por mim, jamais terá fim, não vou me esquecer. Quero louvar o seu nome, falar do seu grande poder. Se ele me tirou das trevas, pro mundo quero dizer. Jesus é a vida eterna, para o homem renascer. Se você está sofrendo, no pecado a gemer. Pois Jesus está aqui, esperando por ti, é só querer. O coração é uma porta, para Jesus Cristo entrar. Se você abrir para ele, ele vai te transformar. Ele é a solução, isso eu posso afirmar. Ele mudou minha vida, e a sua também vai mudar. Ele perdoa o pecado, e o pecador ele quer salvar. Ele é a solução, isso eu posso afirmar. Há momentos na vida da gente, e pensamos em desistir. Quando a luta se torna difícil, parece não ter mais fim. E chorando a gente pergunta, oh meu Deus, o que fiz? Pra sofrer tanto assim. Na vida há muitos desafios, mas nós temos que seguir. No caminho há muitos desafios, não podemos resistir. E eu também já passei por prova, não foi fácil, mas venci. E a vitória, Deus deu pra mim. Olha irmão, escute este conselho. O destino eu deixo pra você, só existe um Deus verdadeiro. Chame por ele, pra te socorrer. Nos momentos difíceis da vida, ele sempre está presente. Vem até você vai vencer. Não acredito que existe outro Deus. Só acredito no meu Deus e não em outro. Pois o meu Deus que eu sirvo é poderoso. É verdadeiro e protege o seu povo. Dizem que existem outros deuses por aí. Mas na verdade é tudo imaginação. Uns são de barro e outros são de papel. Uns são vendidos e outros vão pra exposição. Pois muitos vendem elogiando a pintura. E outros compram por despertar atenção. O que é de barro tem que ter muito cuidado. Pode cair e se despedaçar no chão. Quantas pessoas vivem ainda na mentira. São enganados por falsa interpretação. Pois acreditam numa estatua de barro. De cimento, areia e areião. Imagem esta que não tem nenhum poder. E por aí só andam de mão em mão. E quando velha ela é jogada fora. E com certeza seu destino é o lixão. Por causa delas muitos não querem Jesus. Que pelo homem foi a crucificação. Lá no calvário ele derramou seu sangue. Então é nele que alcançamos a salvação. Não adianta se idolatra num desenho. Uma figura com o nome de Jesus. Não adianta buscar nela salvação. Se não foi ela que sofreu por nós na cruz. Não adianta viver chamando por ela. Quando na angústia você se encontra sozinho. Não adianta adorar e acender vela. Se ela não vai iluminar o teu caminho. Foi só Jesus o filho do Deus bendito. Que pelas almas um preço caro pagou. Pois veio ao mundo fazer o que estava escrito. Dar sua vida pra salvar o pecador. No braço desta viola, ouça o que eu vou falar. Ao escrever estes versos, a vocês eu confesso que comecei a chorar. Havia uma fazenda, um casal de fazendeiros muito ricos e ateus. Que de Deus não quiseram acreditar. Mas nem sempre a gente entende quando este Deus quer trabalhar. De repente naquela fazenda tudo começou a mudar. Através do seu filho e de sua perseverante oração. Que o plano de salvação chegou naquele lar. Meus queridos irmãos, é no repique desta viola. E esta história eu vou contar. Eu vou contar uma história de um fato que aconteceu. Um casal de fazendeiros completamente ateu. Não aceitava o evangelho. Não acreditava em Deus. Dizia em alta voz. O dinheiro aqui pra nós vale mais do que este Deus. O tempo foi passando e começaram a preocupar. A riqueza foi aumentando sem ter para quem deixar. Vamos ter o nosso filho pra que possa herdar. Toda a riqueza que temos. Se por acaso morrermos, temos para quem deixar. O filho que eles queriam em pouco tempo chegou. O herdeiro da família foi Deus quem providenciou. O menino foi crescendo. No evangelho interessou. Foi providência de Deus. Para aquele casal ateu. Salvação ali chegou. Aquele jovem estudava para um dia ser doutor. Mas o que ele desejava era servir ao Senhor. Os seus pais não aceitavam. Que ele fosse um pregador. Tirou ele do conforto. Preferiam vê-lo morto. Do que ele não bastou. Certo dia o casal ali foi surpreendido. Por um cruel marginal. Por um cruel marginal um homem desconhecido. Deus livraram. Deus livrar de todo o mal. Só ele salva os perdidos. Naquele instante. Naquele instante. Para os seus pais. E quem está nos visitando. Foi grande a emoção. Deus salvou sua família. E salvou também. O ladrão. Oh meu senhor, hoje eu tanto lhe agradeço Oh meu senhor, sou feliz na minha vida Oh meu senhor, quando eu cheguei no limite Eu encontrei no senhor minha saída Rede o perdão ao senhor dos meus pecados Eu encontrei no senhor o meu amigo Vem que a paz e a vitória de um homem Se multiplica recaminhando contigo Oh meu senhor, eu já apontei na vida Reconheço o quanto fui pecador Mesmo assim nos momentos mais difíceis Eu sempre tive a proteção do senhor Põe agora que eu já conheço a palavra Tão decidido fiz minha vida mudar Se é uma bênção escrever em seu louvor A minha glória é pra o senhor poder cantar Foi importante enxergar os meus limites Pois nos limites a minha vida mudou Foi nos limites que o meu senhor Jesus Cristo Me aceitou, me protegeu, me amparou Quem se arrepende e se apega firme com Deus É uma certeza que você buscou a luz Porque as vitórias que acontecem na vida É só por Deus e é pra quem anda com Jesus É uma certeza que você buscou a luz Minha violência ungida Minha violência ungida, suas cordas são macias Desce de Deus a unção e a igreja contagia As bênçãos são derramadas até nas almas mais frias Satanás foge correndo, de medo fica tremendo E lá de longe é que ele espia Quem estava com a língua presa nessa hora E a glória solta Quem chorava de tristeza, alegria agora volta O fogo do Espírito Santo, as correntes hoje soltam Depois de você que aqui esteja Com dúvida e aspereza Venha Jesus não demora O Espírito é que revela a verdade santa e pura O Espírito é que revela a verdade santa e pura Deus não ama o pecado Deus não ama o pecado, mas ama as suas criaturas As vezes ele nos provas As vezes ele nos prova é com amor e com ternura Pra não vivermos no erro E cair em desespero faz tremer nossa estrutura A igreja diz amém e aceite Jesus agora Vai ser um coral de anjo Vai ser um coral de anjos louvando ao rei da glória Quem for frio que se esquente ou então vai ficar de fora Visto vem buscar seu povo Subiu mas volta de novo E Deus vai já sabe a hora Música 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 Amém Sinais aqui na terra estão aparecendo Muitos não querem entender Outros dizem não me estou vendo O inimigo está querendo destruir você O que você espera vivendo nas trevas sem luz Deixa esse mundo agora e dá um passo pra Jesus Não dá glórias pro inimigo Glórias ele não pode ter Eles saiam derrotado Não tem nada pra você Dá glórias ao Deus poderoso Que pagou o preço na cruz Dá glórias ao rei dos reis Dá glórias a Jesus Dá glórias ao rei dos reis Dá glórias a Jesus Música Música Sinais aqui na terra estão aparecendo Muitos não querem entender Outros dizem não me estou vendo O inimigo está querendo destruir você O que você espera vivendo nas trevas sem luz Deixa esse mundo Deixa esse mundo agora e dá um passo pra Jesus Não dá glórias pro inimigo Glórias ele não pode ter Eles saiam derrotado Não tem nada pra você Não tem nada pra você Dá glórias ao Deus poderoso Que pagou o preço na cruz Dá glórias ao rei dos reis Dá glórias a Jesus Dá glórias ao rei dos reis Dá glórias a Jesus Música 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 Legenda Adriana Zanotto